O Governador deu posse a oito novos secretários no Salão Negrim do Pastoreio. Na cerimônia, Tarso Genro agradeceu o trabalho dos que deixaram os cargos para concorrerem ao próximo pleito e falou sobre as responsabilidades dos novos secretários. Nós temos algumas políticas, por exemplo, voltadas para os assentamentos, para a agricultura familiar, que recém começaram a ser implantadas, por dificuldades técnicas, por demora de recursos que vieram do Governo Federal para somar os nossos. E essa é uma das vacunas que nós temos que suprir ainda durante o ano. De outra parte, nós temos a intenção de acelerar as obras das ligações municipais. Embora a gente tenha feito o dobro do que os dois últimos governos, já com 50 obras prontas no endamento, a nossa pretensão é chegar até o fim do ano com 70 prontas e 30 em andamento ou já com as licitações prontas para serem feitas. Então, são dívidas ainda que nós temos decorrentes dessas tramitações burocráticas, escassez de servidores que nós encontramos e que nós temos agora condições de suprir depois de todos esses concursos que nós fizemos e as amarrações internas que foram feitas pela Secretaria Geral. Obrigado. Obrigado. Obrigado.